Este acidente provocou o engavetamento de quatro carros na rua Tocantins, na Baixada Industrial, em Pato Branco. A colisão envolveu este veículo Bora, um Ford Ka e dois veículos Volkswagen Fox. Os dois Volkswagen Fox estavam regularmente estacionados e, segundo informações, o veículo Ford Ka saiu de uma garagem e acabou sendo abalroado pelo Bora, dando os materiais de grande monta no Ford Ka e no Bora. E de pequena monta nos dois Volkswagen Fox, que estavam estacionados. A polícia militar esteve no local monitorando o trânsito, que ficou tumultuado até a retirada dos veículos da pista. Chovia no momento do acidente.